Fala pessoal, hoje eu estou aqui na D21 Motors para mostrar para vocês essa novidade quentíssima Novo Caoa Cherry Tiggo 7 Pro, olha, vou falar uma coisa para vocês, o carro está bonito demais Vai dar trabalho para a concorrência, hoje o preço dele R$ 187 mil A título de comparação, ele é R$ 1.000 mais caro do que o Compass Limited E aí, será que vale a pena? Bonito ele está, vou mostrar tudo para vocês, começando aqui pela frente Já temos o conjunto óptico extremamente trabalhado, olha só que farol maneiro, hein galera Tem um tamanho bem grandão, invade bastante aqui a lateral do carro Acabamento interno escurecido com algumas partes em cromado Conjunto óptico todo full LED detalhe, com setas dinâmicas, hein Depois eu acendo para vocês verem Temos aqui na parte de baixo, esse LED que funciona como DRL E também o farol de neblina, que fica acoplado nessa moldura em black piano Caramba, legal, hein, gostei também, olha só que desenho diferente E olha essa grade pessoal, realmente muito bonita Chama atenção pelo tamanho e pelo estilo Ela traz esse friso aqui, que pega desde o farol e vai até o outro lado, né Com esses pontos aqui, e detalhe, a cor dela não é cromada, é como se fosse um bronze, muito legal Ao contrário aqui do logo da marca, esse sim é encromado Temos aqui a câmera frontal, fazendo parte aí do conjunto 360 graus E aqui embaixo pessoal, não é o sensor do piloto automático adaptativo, tá Esse carro traz somente piloto automático E nessa parte aqui inferior, temos esse acabamento, numa espécie de prata Dando um contraste interessante, também com essas partes aí escurecidas O carro tá muito legal mesmo, hein Vincos bem marcantes no capô A gente consegue perceber bem esses aqui nas laterais Falando em lateral, temos aqui uma roda com estilo bem esportivo, né Um desenho diferenciado, mescla um acabamento em cinza grafite Com algumas partes na cor prata O tamanho da roda é o 18 pneu 225-60 Assim como em todos os carros da categoria Temos essas molduras aqui nas caixas de rodas E também na parte inferior das portas Com esse acabamento na cor prata, dando um contraste legal O retrovisor é pintado na cor do veículo Já traz repetidor de seta em LED Temos aqui a câmera lateral E uma luzinha aqui também, ó Uma luz de poça Mais cromados nos frisos das janelas Coluna B e coluna C em preto fosco Esse detalhe aqui, ó, lembra bastante O estilo da Toyota SW4 Muito bonito Esse friso que pega até o vidro traseiro E aqui a roda de trás, ponto positivo Também temos freio a disco Pessoal, olha só esse aerofólio Que diferente Invade bastante aqui o vidro traseiro Eu gostei muito desse desenho Caramba, realmente nunca tinha visto algo parecido com isso Design bem agressivo Já fica aqui uma luz de freio integrada Anteninha estilo tubarão E aqui na parte de trás temos um desenho muito semelhante Ao Tigo 8 Principalmente pelas lanternas, né? Se a gente for analisar Iluminação também em LED Tamanho bem generoso Invade bastante aqui a lateral do carro Deixa eu vir aqui pra esse lado que tá mais claro Olha só, que legal Temos a luz de seta Aqui que eu achei meio confuso Olha só, Tigo 7 Pro Turbo GDI Muita informação pra pouco espaço Temos o logo da marca O nome da marca também Deste outro lado E aqui no para-choque Temos iluminação refletiva Câmera traseira Mais um detalhe contrastante aí na cor prata E essas saídas de escapamento que não são fake São saídas reais Ponto positivo, hein? Legal demais essa traseira, hein, galera? Vamos ver aqui, ó O porta-malas Deixa eu abrir aqui pra gente dar um confere Olha só, pessoal Ele tem abertura elétrica, tá? Agora que eu percebi Enfim, vamos mostrar aqui, ó O espaço bem generoso São cerca de 475 litros Já traz iluminação também Com esse ganchinho aqui que fica escondido Traz essa espécie de rede pra você cobrir as suas malas Os bancos são bipartidos Deixa eu tentar aproximar pra vocês verem, ó Olha só, são bipartidos Legal Forração chama atenção Acabamento de bom grado aqui Legal, macio ao toque E o estepe, olha só Não temos estepe aqui Fica escondido aqui, ó Na parte de trás Agora sim, ó Aparentemente parece ser um pneu de rodagem temporária E é isso Aqui mostrado todos os detalhes Na parte de cima Esse plástico cobrindo praticamente toda a tampa Beleza, pessoal? E aqui, ó O botão para o fechamento elétrico Beleza? Vamos dar um confere agora na parte interna desse carro Olha só De perfil aí pra vocês Já temos aqui o sensor da chave presencial Que, aliás, né? A gente bota a mão aqui E ela já abre Bom, começando pelo acabamento da porta Surpreende Tudo macio ao toque Assim como no seu concorrente, né? O Jeep Compass Essa parte aqui, ó Imitando um aço escovado Material diferente Legal E olha o detalhe Iluminação ambiente Isso aqui o Compass não tem, hein? Maçaneta também no material muito bom Botão de travamento das portas Macio ao toque nessa parte Onde a gente encosta o braço Os comandos dos vidros todos elétricos Rebatimento elétrico também E na saída de som Essa moldura diferente Escrito Tigo Porta objetos e porta garrafas Não temos soleiras As pedaleiras são normais E os bancos muito bonitos Muito confortáveis Assim como em todos os carros da marca Olha só Bem macio mesmo Ele tem forração em couro Costuras na cor branca Abas bem pronunciadas E já são seis airbags de série Ajustes elétricos de altura Profundidade Inclusive de lombar Com esse plástico aqui Cobrindo todos os trilhos E aqui dentro Muito luxo, hein galera? Olha só Show de bola Volante com base achatada Temos aqui os comandos do painel E aqui da multimídia Acabamentos imitando aço escovado Logo da marca Acendimento da iluminação Com acionamento da luz de seta, né? E aqui Limpador dos para-brisas Com função intermitente Ajuste da coluna de direção É manual Porém já traz aí de altura E de profundidade E desse lado Temos o botão de abertura Porta-malas Com ajuste do facho dos faróis Gostei muito Dessa iluminação ambiente Olha isso, pessoal Que diferencial bacana desse carro, hein? Painel bem grandão Digital TFT de 12,3 polegadas Deixa eu inicializar o carro aqui Para a gente ver juntinho Vou fechar a porta aqui antes Vamos ver Aí, agora sim Tiggo 7 em funcionamento Vou mostrar para vocês Todas as funções Através desses comandos aqui Que a gente troca as informações Bom, olha só Temos aqui Dados de relógio, né? O menu de relógio Você pode alterar aí ano Minuto, hora Colocando para o lado Tema Que ele muda conforme Você muda os modos de condução Idioma Status do veículo E se você voltar Ele mostra as funções principais Aqui nesse menu As funções de assistência Ao motorista, né? Como piloto automático Colocando para o lado Informações de pressão dos pneus Aqui alguns dados de consumo, né? Como se fosse trip A e trip B Ele mostra aí uma parcial de quilômetro Consumo médio Consumo instantâneo Autonomia E depois ele volta para a tela inicial E no cantinho temos aqui, ó Combustível e temperatura do outro lado Vindo aqui para o console central Multimídia também é parecida Com outros modelos da marca 10 polegadas Também traz bastante função Botão dedicado à mídia Função de rádio Música Imagem Que você pode ver também Vídeo Tá com plástico aqui, pessoal Vou até tirar Não sei se pode, né? Mas vou tirar aqui Para vocês verem melhor E temos alguns ajustes, tá? Bluetooth Questão de tela também Já traz Apple CarPlay e Android Auto Aqui função dedicada Para você conectar O seu smartphone E aqui algumas configurações Temos também manual Ó, como vocês podem ver Ó, botão do Apple CarPlay E Android Auto Que é legal É isso aqui, ó Configurações do veículo A questão das luzes ambientes Olha só Você pode alterar É, no momento Tá um roxo Botar aqui Vermelho Olha que bacana Muito legal mesmo, hein? Não deu muito bem Para ver, ó Agora sim, ó Verde Realmente bem interessante E aqui embaixo também, galera Olha Já mostro para vocês Melhor E aqui também Configurações de modo geral, né? Onde eu tinha passado antes Para vocês verem Configuração de sistema Da multimídia em si Mais embaixo Essas saídas de ar Com acabamento Que surpreende É um material muito nobre Isso aqui eu gosto demais Nos carros da marca Comandos físicos da multimídia, tá? Aqui a gente liga e desliga Botões de volume Botão de alerta Botão de home, né? Que você vai aí Para a tela inicial Ele vai direto Para a questão da conectividade Do celular Aqui também Para você fazer alguma chamada E botão de configurações Falando em ar-condicionado Temos os comandos físicos aqui Tudo touchscreen Aqui traz a função automática Que a gente diminui E aumenta a intensidade do vento Posição do vento Traz a função sync também Como vocês estão vendo Ar-condicionado digital De duas zonas E isso aqui que eu gostei O câmbio Ele tem um estilo bem diferenciado É um automático De dupla embreagem De sete velocidades Tem essa pegada aqui Estilo joystick mesmo, né? Um manche de avião O freio de estacionamento eletrônico Auto-hold E olha que bacana a chave Parece um isqueiro Bem diferenciada também Com abertura e fechamento Das portas Que é a abertura do porta-malas E olha só Carregador por indução Diferencial bacana também Aqui a gente tem os modos De condução Que olha só O esporte já fica Com essa coloração Toda em vermelho Muito bacana E tem o modo eco, tá? Somente esses dois modos Esporte e econômico Que fica com essa coloração Em azul Agora sim A câmera 360 graus Mostrando melhor Para vocês Olha que imagem Perfeita, hein, galera? Caramba Não fica devendo Para o Compass, não Legal demais Visão 2D Visão 3D Olha que show, hein? Caraca Maneiro demais Visão ampla Frontal E visão ampla Traseira Mandou bem Caô a Cherry E aqui O assistente de descida Dois porta-copos Apoio de braço Que vai para frente E para trás Com espaço bem generoso Caramba Fundo para caralho Que é resfriado aqui, ó Sai um ventinho aqui também Então se você colocar Uma bebida aqui Você ainda consegue Deixar ela geladinha Porta-luvas Tamanho bem generoso também E detalhe Ele desce suavemente, hein? Olha Show Não estou vendo iluminação Porém Faltou isso aí Vacilo, hein? Mas, enfim Retrovisor Parece ser eletrocrômico Iluminações da cabine Todas em LED Também E aqui Os comandos Do teto solar Teto solar Panorâmico Grande demais Diferencial Show de bola Também Do Tigo 7 E aqui A gente abre Os botões Todos Em toque Legal Parabéns aí Caô a Cherry Temos o parasol Com iluminação E espelho Desse lado A mesma coisa Cadê? Aqui Achei PQP Para todo mundo Menos aqui Para o motorista Questão de acabamento Surpreende Como eu falei lá Quando mostrei As portas Aqui também No console central Muito bom grado Somente nessa parte inferior Que é em plástico duro Aqui tudo Macio Ao toque E é isso Vamos ver a parte de trás Agora Deixa eu desligar aqui o carro Mas antes Tem um espacinho Aqui embaixo Espacinho não Um espação Com duas entradas USB Também fica iluminado Dois Grandes Porta objetos E lá Temos uma tomadinha Doze volts Também Que vocês conseguem ver Melhor Agora Beleza? Aqui atrás Pessoal O acabamento Ele praticamente É o mesmo Só essa parte Aqui de cima Que é Em plástico duro E olha O diferencial Isso aqui eu nunca vi Em carro nenhum Temos aqui Sensor de ponto cego Para a porta traseira Realmente isso aqui É uma inovação Na categoria Maçaneta Num material muito bom Assim como lá na frente Essa parte aqui também E aqui atrás Fica devendo aquela Iluminação ambiente Essa parte É forrada em couro Botãozinho do vidro Porta objetos Porta garrafas E a saída de som Também difere lá na frente Os bancos Mesma forração Em couro Tá? Bonitos Tem essas costuras brancas Aqui no centro Um couro perfurado Apoio de cabeça Para todo mundo Cinto de três pontos Também para todo mundo E o espaço Agrada também Fico tranquilo Sobra realmente Bastante espaço Para eu mexer as pernas Temos porta revistas Para ambos os lados Saída de ar Traseira Uma entrada USB Deixa eu aproximar aqui Assim Agora dá para ver Uma entrada USB E porta objetos Também na parte Inferior Aqui bacana Tudo Imitando aço escovado E essa parte aqui O material realmente Bem nobre Diferencial legal Apoio de braço Para o pessoal Na segunda fileira Com dois porta copos Também E o túnel central É praticamente plano Gostei disso Então você colocando Uma terceira pessoa Ela fica bem confortável Aqui atrás Por causa do teto solar A iluminação Fica na lateral Que também É em LED E o PQP Traz esse ganchinho Beleza? Questão de altura Pessoal Tigo 7 Manda muito bem Fico aqui tranquilo Olha só Quanto espaço Que sobra Eu tenho 1,70m Fico realmente De boa aqui Não atrapalha Em nada Beleza? Vamos ver agora Motorização Tigo 7 Veio matador Pessoal Tanto na questão De acabamento Que eu já vou comentar Com vocês Mas acho que vocês já viram Como na questão Também de motorização Temos aqui Um conjunto motriz 1.6 turbo Com injeção direta Que rende 187 cavalos E 28 quilos De torque Vou deixar todas as informações Para vocês Na descrição Voltando na parte Do acabamento Temos essa tampa Na parte principal Do motor 1.6 T GDI Legal Duas Meus amigos Eu disse duas Astes Pantográficas Caramba Uma em cada ponta Que show Hein? Alô Jeep Compass E além disso Manta acústica Também Legal demais Pessoal Vamos ver agora Dados de consumo Será que é bom? Esse carro É apenas a gasolina Tá? Na cidade 9.9 Na estrada 11,7 km Por litro E aí? Gostaram? Mais informações Na descrição Mostrando agora Para vocês Toda a iluminação Do novíssimo Tiggo 7 Pro Pessoal Chama atenção Essa parte também Conjunto óptico Muito bem trabalhado Com luzes De setas dinâmicas Iluminação Full LED Tanto no farol Baixo Quanto no farol alto Que fica aqui No cantinho E aqui Temos farol De neblina E esses LEDs Funcionam como DRL Certo? Frente muito legal Pessoal Desculpa Se está um pouco Barulho Porque eu estou No meio aqui Do showroom Novidade Loja está um pouquinho Cheia Repetidor de seta No retrovisor E aqui atrás Lanterna muito Parecida Com do seu irmão Maior Tiggo 8 Essa disposição De acendimento É muito interessante Pessoal Dá um ar De que o carro É de um segmento Prêmio Muito legal Se eu não estiver Viajando muito Isso aqui Lembra bastante Assinatura Do 911 E aí? Estou falando besteira? Enfim Luz de seta No cantinho Luz de ré Do outro lado E aqui embaixo Duas lanternas De neblina Iluminação Da placa Também Em LED E é isso Aqui na parte de trás Mostrado para vocês Conjunto óptico Traseiro Um detalhe Que eu esqueci De comentar Suspensão Desse carro Foi totalmente Recalibrada Tá? Então Esqueçam Essa parte Do antigo Tiggo 7 Tá? Aqui no Antigo 7 Pro A questão De suspensão Foi totalmente Recalibrada Agora tá bem Mais confortável Apta Para a gente Andar em Solo brasileiro Beleza? Mais uma coisa Para mostrar Para vocês Já tinha mostrado A chave antes Mas O que eu quero Mostrar mesmo É essa questão Do módulo De vidros Que o Tiggo 7 Traz Carro tá fechado A gente aperta E segura O retrovisor Ele se abre Assim como Os vidros Também Certo? Para fechar A mesma coisa A gente aperta Apenas uma vez E olha só Inclusive Até o teto solar Também Abre e fecha Quando a gente Aciona Essa função Inclusive Temos também Partida remota Pela chave Tá pessoal? Então é isso O vídeo de hoje Foi esse Um pouco corrido Meus amigos Estamos aqui No showroom Tá um pouco barulhento Prometo fazer um vídeo Mais calmo Para mostrar Para vocês Todos os detalhes Do novíssimo Tiggo 7 Pro Olha só Que bacana Essa lanterna Lanterna não Esse farol Com luzes dinâmicas Realmente Muito show Vou encerrar o vídeo Por aqui Gostou? Deixa o like Se inscreva no canal E até a próxima Tchau 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 Tchau